Fala aí galera, beleza, vídeo novo aqui no canal de Monster Hunter World World, quer dizer, falei errado Enfim Eu tô com essa armadura muito feia Muito feia mesmo, que é uma mistureba Eu tô com calça do Glávenous, tô com capacete do Huragã Eu tô com peitoral do Nargacuga Enfim, tô com uma mistureba, tô com espada do Poké Poké Enfim O episódio de hoje vai matar o Brachios Que é o próximo bicho da nossa lista A Smashing Cross Encounter, que é o nome da Quest Enfim, eu já tô preparado Eu não fiz o full set do Nargacuga Nem do Nargacuga, do Glávenous eu fiz Eu não fiz o full set porque precisa de um item que é muito raro Muito foda de pegar, então Eu desencanei Eu pensei, ah, eu vou gravar primeiro Primeiro esse vídeo O próximo vídeo Daí depois eu termino de fazer o Nargacuga Então, enfim galera Vamos matar então o bicho Que é a Signed aqui Que é o Brachios Eu nunca lutei contra o Brachios Porque ele apareceu no Monster Hunter 3 Ultimate O Monster Hunter que eu não joguei Um dos que eu não joguei Tanto ele quanto o Tigrex Só que eu sei como é que eles é Porque eu já vi o trailer deles É trailer É a cutscene Onde eles aparecem nos outros Monster Hunter Enfim Então é isso Como vocês viram Saiu o vídeo aí Deu Ajudando vocês A armadura aí Do nível 9 Eu espero que tenha saído Se não deu tudo errado Enfim Vamos lá Vou aceitar aqui Eu vou ir para a Quest Se o Brachios não é conhecido por qualquer coisa É slime Isso e um par de armas Que vai até fazer o Chef Jealous Ele tem aquele negócio na mão Que é um slime Explosivo Então melhor eu tomar cuidado Eu não gostei para vocês O meu negócio aqui Deixa eu mostrar Ok Eu estou com uma armadura Eu estou com um Proteção elemental Bem bosta Eu não estou focando em nenhum elemento Eu estou mais ou menos em todos O meu ataque Está bem normal Normal não É 420 de veleno E as minhas skills Cara Eu estou mais preocupado com A explosão O bicho explode Ele está com algum De explosão na gente Enfim Vamos Opa Tem que pegar um negocinho Agora não Eu quero Eu quero investigar o bagulho Eu quero ficar de boa Eu vou matar esse bicho aqui Só para parar essa música Tá voltando aqui de novo Meu ponto de pesquisa Pegar aqui Tem azul irratado Significa que Calma Eu não posso Eu não posso Eu não posso Eu não consigo Eu não consigo Olha que arrombada Ele foi lá Para arranhar o cristal Só Ai 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 Ela está marcando O território Ela está marcando O território Ok É bom pra nós, né, que a gente pega a pesquisa Ok, mas O nosso objetivo aqui não é ele É o Brax, nosso objetivo Enfim, eu acho que ele não tá aqui pra baixo não Uma coisa que eu já percebi já de cara O Brax, ele é Ele é top, viu É próximo nível, é Heighter Sabe, o monstro é É do outro nível já Enfim Deixa eu beber meu suquinho de varanja aqui Ah, é pra cá mesmo Não, não é esse aqui não Não, putz Galera, vou arrumar tudo certinho aqui, deixa eu voltar Um flashlight Deixa eu conversar com esse gacalaca aqui Opa, o Bragan Daqui a pouco vai aparecer Um dos melhores mantos, né Ele deixa mais rápido, ele deixa mais stealth Ele deixa mais foda Opa, opa Mais pegada dele Achou É aqui é a coisa que você tem certeza que é aqui Deixa eu até beber o próximo negócio Achei Fui Fui Estrena, se é isso, bagulho Esse é o da Zé Não, ele tá Ele tá todo zoado Ele tá todo zoado Caralho, ele conseguiu matar o Braganfim, porque ele é mais forte Eita Ele chegou chegando Olha Que louco, mano Nunca enfrentei, agora que eu vou enfrentar Primeira vez Eu não acredito que se você matou o Braganfim Não, você tá perdido Eu não acredito que você matou o Braganfim Você tá perdido Essa slime está extremamente baú Pira isso e ela pode explodir Essa slime é prima de que roubo Osalte é prima de quebrar Você melhor fazer algo rápido antes de que tu fracass as partes Eu tenho que ficar fazendo isso aqui, olha, aqui. Nossa, é bem-se, olha já. Ok, meu. Ele é muito pequeno, velho. Ele não é grande, velho. Ele não busca, comparando a coisa. Morada é muito forte. Ah, tá envenenado. Ah, haha. Vamos lá. Olha, esse bicho aqui não é muito rápido, velho. Não, bicho aí. Vai ser foda esse Slime, hein? Só até vendo, né? Esse Slime vai ser um caralho. Ainda bem, valeu, gato. E esse gadget do gato aqui de escuro vai ser uma maravilha contra ele. Explode, porra. Explode. Ah, meu Deus. Opa. Ué, mas já? Ué, mas já? Já rebou, já? E aí? Ok, muito. e é isso eu gosto de subir enquanto eu tô com muito não é nada tem jeito que eu eu vou pedir que é tudo muito né mas eu soube né E já que o Glavenus já tinha outra, eu tenho certeza que ele vai ser do outro aqui. Vamos cortar o rabinho dele, né? Olha o Azul, mano. Azul e Rattalos. Opa, chegou. O Azul é mais forte, viu? Eu tenho certeza que o Azul é mais forte. Olha, olha, o grito do Azul já fode, jogou. Opa! Não, opa, opa, 3x4, 3x4. Vai, Azul, Azul, vai, Azul. Azul é o Rattalos, tá? Nossa! Ah, ele é equivalente. Eu pensei que o Azul fosse mais forte, mano. Mas não, ele é equivalente. Eu pensei que o Azul fosse mais forte. O que faz todo sentido, né? Mas não, é equivalente. Eu sei que no português não é Azul, é L'Azul, Rattalos. Mas eu falo Azul porque é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Não, o que você fez? O inferno. Tá pensando o que? Tá pensando o que, cara? Ah, pegou ainda. eu acho que ele esquece ó esse deve ser o ataque supremo dele e aí tá charles ele tá puto dá para ver ele tá soltando o ar com o nariz ali ó e aí você tem um e vai a tal dão falta o azul vai bate nele azul isso azul isso foi ele valeu não vai não fica aí Fica aí firme, vem, firme, vem atrás de mim não. Ai, fora de rodar. Aí, isso aí. Ok, né? Ih, colocou esmai na boca? Como é que isso? Colocou esmai na boca, né? Eita! Ah, agora eu tô com fogo, tô com slide, tô tudo escudido agora, né? Aí, pô. Fala de novo, colar. Fala de novo, colar. na hora que eu vou pular na cabeça de um inimigo faz um negócio e aí e aí e aí e aí e aí é ok é né esse disco me arrancou nem muita vida só que a gente não conseguiu nem matar e aí e aí o que é o é e aí o o o o o o o o eu tô começando a filmar né o bicho arrombado e nem ele pra caceta e aí tá finalmente o bicho tem uma cama aqui velho o bicho nunca tem cama aqui só que é um lugar perfeito para ter cama não tem cama e aí oi 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 não gastou gastou de um burro e aí o bicho me viu e foi pra baixo ganha aaa Essa é essa sequência. Quer ir para um descanso rápido? Essa foi muito linda. Nossa senhora! O bicho morreu com uma facada na cara. Headshot. Ah, pensei que ia pegar no mundo. Mano, o dobro dele é roxo. O que será que eu vou pegar agora? Será que vai ter a árvore evolutiva no chão? Fala para vocês, não é que ele é ficharaco, é que não faz sentido ele matar um huragã, sabe? Eu gastei material? Gastei. Caralho. 809 de proteção? Que isso? Tava... Nossa! Tá bom, eu dou um mérito para ele agora, que ele estava bem mais ou menos forte. Vai, vamos admitir um pouquinho. É a minha regra, na primeira missão que eu mato o bicho, eu sempre mato, eu não capturo. Olha! Eu devo ter ficado uns 9 minutos, 9 ou 7 minutos mexendo na coisa aqui em casa. Então deu uns 32 minutos. Bom mano, o bicho é forte. Ok, o que eu ganhei aqui? Vamos ver. Slime, 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 slime. Slime, 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 Slime. Eu não quebrei nada nele, então eu não ganhei nada de bônus. p드�ia da água. risis. tá. Peguei mais ou menos, isso aqui é muito bom, né. Eu tenho uma regra para mim, fantastic. Breen tem um gaste com uma emergência de pecador, e que eu ganhei num desinfad예 depois. eu acho que o primeiro vamos ver se tem alguma espada é aqui meu bagulho que a espada muito não é a eu pensei que fosse aqui vai se fosse para ser não nossa eu errei muito o bagulho é amarelo que bicho que é amarelo velho o tigrex é mas ele não é de explosão ok né você vai ter que nada a tem a do porquê a a revolutiva do porquê caralho manda do céu que espada linda é bonito e tá dando ainda nossa senhora que da hora velho no roço sério essa aqui é a espada mais bonita que eu já vi no monster hunter hoje curta até agora será que acho que ela é ela compete com a coroa de mais bonita sério e com a lega se bem mano seu velho que bagulho foda ela é de explosão explosão da brava né o bicho é bravo na explosão a afiação dela é uma bosta e ela tem zero de a fim a afiação quando eu falo a afiação é charpa de estar é a afiação não tem o fio da lâmina sabe cortação sei lá a afiação vai falar a afiação né o affinity affinity é afiação e charpa de afiação também então e não perder o que que era enfim ok mano gostei da espada e da hora bom então com isso falta só 5 6 6 mano 7 se você com peça daqui também que essa daqui tá desconhecida eu acho que isso aqui é um tinhoso né tinhoso não de zinoglu é mas enfim então esse foi o vídeo era só ficar gostado lá que inscreva se valeu falou o próximo vídeo monster hunter vai ser uma ajudinha isso se ele sair né né então valeu falou a a a o o o Obrigado.